O texto prevê situações em que o veterinário pode fazer ou supervisionar a eutanásia em animais. Entre as razões aparece o bem-estar do animal doente, se ele for uma ameaça à saúde pública ou ao meio ambiente. Além disso, o conselho indica que o abate pode ocorrer caso o tratamento do bicho seja muito caro para o dono, o que gera controvérsia. Tem que ser feita nos últimos casos, no caso do animal estar em uma situação irredutível, não ter mais condição e que tenha pelo menos os dois veterinários para testar a situação do animal, quando ele está em um sofrimento irreversível. O que acontece sobre essa resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, para mim, é um extermínio de animais. Sociedades de proteção dos animais alertam que o texto não faz distinção da eutanásia de animais de produção e de estimação e que, por isso, as novas regras poderiam aumentar o abate destes bichos por falta de recurso dos donos. Do outro lado, o Conselho Federal de Veterinária defende que a orientação é apenas para os animais de uso comercial. O que se espera é o seguinte, tenha ou não tenha dinheiro para pagar, recurso financeiro para pagar, que esse processo, se for realizado, ele seja feito dentro dos ditames da ética e dos procedimentos que tragam o menor sofrimento possível para o animal. A resolução regulamenta as formas aceitas para a prática da eutanásia. O uso de sedativos antes do abate passa a ser obrigatório. Já o choque elétrico foi banido. Em Brasília, um ar as mostras ser possível encontrar outras alternativas, combinando economia com proteção dos animais. Quando uma das éguas sofreu um acidente e precisou ser aposentada, os donos doaram o animal a parceiros para evitar a eutanásia. A gente procura sempre tratar até quando não tem mais solução mesmo. Mas no caso da égua, a gente procurou faculdades de medicina veterinária para que ela continuasse ter a vida dela e serviço de material de estudo para os alunos que estão se formando.